Olá! Boas pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso novo setup, constituído por este belo monitor da Samsung com um formato super, ultra, wide, é enorme! Tem um formato de 32x9 e, portanto, a pergunta que nós queremos fazer e queremos responder com este vídeo é, será que este formato é bom para videojogos? Há coisas aqui a salientar, por exemplo, este monitor é igual a teres dois monitores 16x9 de 27 polegadas lado a lado, só que a primeira vantagem, é óbvia, é que não tens os monitores divididos, portanto, tens tudo em um, não existe a típica linha a dividir os dois monitores. Em termos de produtividade, tu podes usar este monitor, podes separá-lo em dois ou separá-lo em três, se te apetecer e se assim desejares. Para videojogos, depende muito da questão, é tipo, se vais jogar no PC ou se vais jogar na console. Vamos começar pelo PC, ok, imagina que queres jogar aqui neste monitor usando o PC, ok. Para começar, isto é uma questão que é, o jogo tem que ter suporte para o formato 32x9 e isso não acontece sempre. A maior parte dos grandes lançamentos, os lançamentos, os ditos lançamentos AAA, por exemplo, alguns jogos como Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 4, Destiny 2, que foram alguns dos que eu testei, e estes jogos têm suporte para o formato 32x9, o que significa que eles vão tirar partido total do ecrã. Portanto, eles estão configurados desde a origem para este formato. No entanto, há outros jogos que não estão, e o problema é que com estes jogos que não estão, o que vai acontecer é que tu vais jogar com duas barras pretas nas laterais, porque os jogos não têm suporte para este formato e, portanto, a experiência não vai ser tão imersível. Ou seja, este monitor é imersível? Sim, mas depende muito dos jogos, porque a maior parte deles não vão ter suporte, principalmente se vais jogar jogos mais antigos. Eles não vão ter suporte para este formato, porque é uma coisa muito recente. Em relação à resolução, há uma coisa que eu quero salentar. Isto não é um monitor 4K ainda. A resolução dele é 3840x1080, ou seja, em termos de comprimento estás de facto a ter uma resolução muito maior, mas em termos de altura mantém o formato dos 1080x1080 tradicionais. E como este monitor é tão enorme, este é um monitor de 49 polegadas, significa que apesar disto, apesar de ter uma grande resolução na horizontal, a altura 1080 vai tirar uma densidade de pixels. Portanto, este monitor tem uma densidade de pixels que ronda os 80 por polegada. Não é muito. E vais notar em algumas coisas, por exemplo, se fôs editar texto, eu sei, estamos a falar de videojogos, eu estou a falar de editar texto, mas se fôs editar texto, tu vais reparar nos pixels. Portanto, este monitor tinha um bocadinho a ganhar com um bocado mais redução, principalmente, como eu já disse em termos de altura, se fosse mais do que 1080, ele ganhava um bocadinho, ficava com mais densidade de pixels, mas não é esse o caso. Uma coisa que ainda não referi é que este é um monitor lançado originalmente em 2018. Portanto, há algumas tecnologias que já evoluíram, principalmente o HDMI. Por exemplo, já existe o HDMI 2.1, o que é melhor do que o HDMI que está neste monitor, que é 2.0. Também no DisplayPort também houve melhorias, por exemplo, este monitor tem o DisplayPort 1.3 e já existe o 1.4. Quando ele foi lançado, era o melhor que havia, neste momento já não é o melhor, já existem monitores com suporte para este DisplayPort e HDMI mais recentes. Portanto, há que ter isso em consideração. Outra coisa a ter em consideração, por exemplo, é o refresh rate do ecrã, ou seja, a quantidade de vezes por segundo que a imagem no ecrã é atualizada. Este monitor tem suporte para 144Hz, ou seja, a imagem é utilizada 144 vezes em um segundo, o que é bom. Mas, por exemplo, o modelo acima deste monitor, ou seja, o modelo mais recente lançado pela Samsung, o G9 Odyssey, ele já vai até 240Hz, ou seja, é melhor. O monitor também é mais caro, mais recente, custa quase o dobro deste. O preço recomendado a Samsung é quase de 1.700€, enquanto que consegues arranjar este monitor em algumas lojas, andei a conferir entre os setecentos e poucos 900€, dependendo da loja, como estou a referir. Mas claro, o ponto mais importante disto tudo, é que tu para jogares nesta evolução, 3.840€ por 1.080€, e para conseguir tirar proveito dos 144Hz, ou seja, tens de ter efetivamente o jogo a correr a 144 frames por segundo, te precisas de um PC monstruoso. Ou seja, quanto mais gastas no monitor, mais tu vais ter que gastar no hardware, para tirar partido, lá está, das capacidades deste monitor. Portanto, a não ser que tu tenhas uma placa gráfica mesmo muito boa, pelo menos 1.080€ para cima, ou seja, ou 2.080€ é melhor, para tirar proveito completo de um monitor destes. Quanto mais gastas no monitor, mais vais precisar de gastar no hardware. O que nos leva à próxima pergunta, afinal, quem é que precisa de um monitor destes? Para quem é que é isto? E para mim, isto tem duas utilidades, lá está. Uma experiência mais imersiva em quem quer investir ao máximo no PC Gaming, é mesmo um monitor high-end, para um utilizador que não se importa de gastar dinheiro e que quer ter a melhor experiência possível. Também por uma questão de produtividade. Obviamente, eu num monitor destes consigo ter várias janelas abertas, eu consigo estar a fazer edição de vídeo enquanto estou atento ao site, por exemplo, edição de imagem, edição de vídeo ao mesmo tempo, posso separar o monitor e estar a jogar, e estar a fazer outra coisa completamente diferente. Portanto, em questão de produtividade, ou seja, em questão de trabalho, é um monitor, de facto, muito bom. Agora, será que um utilizador comum precisa disto tudo? Se calhar não, mas também acho que a Samsung não concebeu este monitor para um utilizador comum. Isto é, como eu já disse, para um utilizador high-end que não se importa de gastar tanto, ou seja, 800€ para cima no monitor destes.